Sofo Samba Sofo Samba, sambando com a alma, foi desenvolvido por Salene Souza, uma profissional de saúde mental apaixonada por dança. Inicialmente foi criado para mulheres em recuperação de abuso de álcool e drogas voltarem a conectar seus corpos e mentes. Hoje, Sofo Samba é para qualquer pessoa que se interessa em descobrir o seu próprio samba. A dança latina, além de liberar nossa criatividade e espontaneidade, também abre caminhos para uma jornada de autodescoberta de maneira saudável e segura. Sofo Samba não é apenas uma aula de dança. É uma experiência divertida e terapêutica, proporcionada por uma combinação de movimentos de danças brasileiras e latinas como uma variedade de técnicas que nos estimulam a refletir sobre nossas vidas e a tomar consciência de nossos próprios pensamentos, sensações, emoções e comportamentos. Além dos movimentos de dança latina, cada sessão inclui atividades como atenção plena, visualização, relaxamento e exercícios de aterramento. Sofo Samba oferece suporte ao nosso processo de autoconhecimento, de como nossos diálogos internos e nossas atitudes afetam nossa autoestima e confiança no nosso dia a dia. Ao experimentar as músicas e movimentos de danças latinas, permitimos que nossos corpos quebrem a repressão e os bloqueios mentais, emocionais e físicos. Além disso, ganhamos novas perspectivas e formas de conexão conosco e com os outros. Consequentemente, tornamos-nos mais flexíveis na forma de como abordamos a vida e seus desafios. Sambando com a alma, foca em praticar os 5 P's no inglês que são Breath, respiração, Bounce, flexibilidade, Balance, equilíbrio, Boundary, fronteira, Bliss, alegria. Cada sessão é dividida em 3 partes, aquecimento, prática de samba e relaxamento. Em algumas sessões, você aprenderá a tremer externamente e também como tremer internamente por meio da técnica de redução do estresse TRE. Também podemos usar o Brain Sporting, uma terapia neuroexperiencial, como um recurso durante a sessão. O principal objetivo do Sofo Samba é desenvolver a autoestima e celebrar a vida, dando a nós mesmos a oportunidade de nos reconectarmos com a alegria de viver. O Samba com a alma nos ajuda a descobrir a nossa essência e a importância de nossa própria capacidade física, emocional, mental, energética, social e espiritual de realizar nossos próprios sonhos e de desenvolver nossa capacidade de mudar conscientemente nossa mentalidade para que possamos viver uma vida harmoniosa, pacífica e alegre que nós merecemos. Legenda Adriana Zanotto